A área de serviço, aonde vai passar a estrada. Um luxo, não é domingo? Um banheiro social. Uma suíte. Está escuro. Muito bom, viu Sheila? Muito bom mesmo, parabéns. Aqui que nós fomos lá para fora? É, está parando. Um varandão, né rapaz? Está colocando as grades, né? Já colocou uma grade, a outra está vindo no chão para colocar. Olha Sheila, parabéns, viu? Você vai? Casinha muito boa mesmo. Graças a Deus, tem fé em Deus que vem aqui e vai passar um dia. Vem. Eu vou ver um dia que ela estiver em Vitória, ver se ela não quer vir aqui em Cachoeiro. Passar um fim de semana com a gente aqui e vir aqui na sua casinha. Está bom. Olha. Olha os frangos gritando lá para morrer. É, velho. Difícil. Eles não querem morrer não, hein? Olha, eles vão lá para aviantar. É, tem que trabalhar, né? Hoje nós vamos estar fora hoje. Então. Não tem o que. Ela veio para fora, mas hoje... Não pode, é? Uhum. Ele não faz o bote. Ele não faz o bote, sabe? Mas ele está com o bote também. Ah, é uma pena cortar, né? Tem um quarto aqui de guardar a gente que dá. Não, não.